Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um pouco das minhas plantinhas. Eu não, o Sedum Bronze. Esse Sedum aqui, que é o Sedum Nus Balmelião, olha que lindo que estão esses vasos. Eles ficam aqui de pendurado na parede, eles tomam o sol da tarde, umas quatro horas de sol. Não é direto, não. Aqui está o meu rabo de macaco, que eu nunca vi reproduzido esse tanto. Olha que coisa linda. Aqui está. E aqui está o meu Sedum Bronze, outro Sedum Bronze. Olha que lindo que está lá dentro, gente. Olha, está vendo? Está lindo, né? Eu vou mostrar umas que ficam na minha escada. Esse aqui são os meus cactos, que eles ficam na minha escada, ó. Na minha escada. Mais Sedum Bronze. Aqui tem literalmente uma escadinha, que era de uma beliche, que eu fui colocando. Aqui tem o Sedum Vudu, Sedum Nus Balmeliã, e aqui tem os vasinhos, que eu vou cuidando aos poucos. E aqui tem o Sedum Vudu, Sedum Nus Balmelião, aqui tem o Sedum Nus Balmelião, dedinho de moça, minha rosinha de sol. Aqui tem o Cato Cianinha. Ó, eu queria mostrar para vocês essas florzinhas que tem aqui, ó. Opa, minha galinha caiu. Olha que lindo, olha, tá lindo, não tá? E assim, vai indo meus cantinhos, que eu havia prometido, aquela caixa que eu fiz, caixa desértica, lembra? Então, olha que lindo que tá. E aqui eu vou colocando minhas plantinhas. Essa caixa, falta ainda plantar. E ainda tô vendo qual que eu vou plantar hoje pra vocês verem. Mais plantinhas aqui dentro de casa. Além, lá embaixo tem as minhas bacinhas de crácteos, as duas bacinhas de crácteos. Ali, ó, tem a minha colher de cobra, que eu adoro, mano de paixão. O vaso, que era da minha mãe, que ela não quis. Mais, mais plantinha. Diversas. Olha que lindo que tá essa arte floral, toda amarelinha. Essa polidones. Olha. Minha orelinha de make. Esse aqui é um antúrio, se não me engano, antúrio, né? Meu aione, que não é o que eu vi. Aqui tem esse vaso lindo. tem as uélias, o cacto amendoim, que olha que lindo que tá, aí aqui tem as minhas estapelas, que nasceu duas estapelinhas, olha lá que gracinha, meu carrinho, que foi onde tudo começou, aí aqui tem o meu vaso, meu vaso de black prince, minha pacifico compacto, minha polidones, minha bacia de polidones e minha bacia de black prince. Aqui tá a coisa mais linda, Jadeita, olha só que gracinha, olha que belezinha, Jadeita, dando rosetinha, gente, olha que coisa linda, olha que lindo, tem uma, duas, três, quatro rosetinhas, elas estão no sol da manhã, a minha bacia que eu fiz esses dias com vocês, essas aqui são as mini debes, essas são as debes maiores, lá fora, olha, são as que estão tomando sol na parte da manhã, aqui tem o período da manhã, aqui tem o graptocedum, 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 aqui tem o sedum, os valmeirian, ele assina, aqui tem mais um tanto de meninas, estão crescendo, ali tem a mão na lua, uma bromélia e uma, acho que é velha pálida. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o plantio do começo até o final. Aqui nesse vasinho, ele tem um furo, olha lá, é um furo mínimo, mas tem um furo. Aqui é a manta beijinho, pra não escorrer terra, aqui tem isopor, que eu não tinha muita pedra, aí eu peguei com o isopor, porque esse vaso ele é super pesado, então assim, tanto faz o isopor pra fazer o escoamento, quanto faz também a pedra pra fazer o escoamento. O importante aqui é a manta beijinho e esse escoamento que eu coloquei aqui. Agora eu vou colocar o meu substrato. O meu substrato, ele tá feito com duas partes de terra, uma parte de areia, um pouco de carvão, o carvão é fungicida, gente, não se esqueçam. E é um substrato que tem dado super certo, sabe? Então assim, eu procuro não mudar, porque nem agregar muita coisa, porque eu tenho medo de zangar, time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Eu acho que tá bom de substrato, apesar de eu gostar de bastante substrato. Eu vou colocar aqui a minha Black Prince, tinha mais Black Prince aqui, ó, vou tirar essas folhinhas secas. Vou deixar ela do jeito que ela tá aqui mesmo. Vou colocar ela, essa compridinha voltada pra cá. Eu chego um pouquinho de terra pra baixo dela, né? Que tá bem drenável, né? Ó. Aqui também a Black Prince. Não gosto dessas terrinhas assim, eu gosto muito, muito, muito. Lisinho. Ó. Aí, aqui, ó, eu tenho a Rony On Topsy Turf, eu vou dar um tempinho só pra eu tirar, pra eu organizar ela, um minuto. Um pouquinho, ó. Um pouquinho, senão. Um pouquinho, ó. Ó, um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Vamos ao quê? Ó, eu adoro pedrinha dessa cor, ó, pedrinha de rio, fica bem natural, eu gosto muito, gosto da branca também, gosto de tudo, olha que lindo que vai ficando, ó. Não gosto de pedra no meio da planta não. E assim ficou meu vasinho, ó, ficou lindo, não ficou? Mais um. Eu queria agradecer a vocês, um feliz 2019, fiquem com Deus, um beijo grande no coração e até a próxima.